E aí viajantes e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu estou aqui em Nova York e aqui ó, no plano de fundo, a Manhattan Bridge. Bom, esse vídeo aqui é para mostrar como andar de metrô aqui em Nova York. São várias dicas, eu tive dificuldade e eu acho que é super válido esse vídeo você que está vindo para Nova York pela primeira vez ou mesmo você que tem alguma dificuldade. Tem algumas dicas de orientação aqui pelas placas, vou mostrar também, principalmente como se orientar pelo Google Maps, que funciona muito bem e também como fazer o MetroCard, que é o sistema deles aqui para você ter o acesso ao metrô. E também eu quero fazer um vídeo específico saindo lá do JFK, que é o aeroporto internacional aqui de Nova York até aqui em Manhattan, que eu tive uma dificuldade e também lá tem um esqueminha diferente que você tem que saber para poder chegar até aqui. Então vamos para o vídeo aqui andando por Manhattan por metrô, o que é a melhor coisa é muito bom, te garanto. Vamos lá? Bem, gente, então para a gente conhecer aqui como andar de metrô, eu vou pegar da onde eu estou até um outro ponto para vocês terem uma ideia e acompanhar. Eu estou em Lord Manhattan, hospedado no Airbnb e eu vou mostrar aqui no mapa para vocês. Eu estou aqui perto da Manhattan Bridge e o destino que eu vou colocar aqui é lá no Museu de História Natural, certo? Que é bem longe, é lá para a Midtown, lá em cima. E é um bom exemplo. Então, é o Museu de História Natural aqui, certo? Então aqui eu coloquei ali no Maps, agora eu vou colocar rotas, ok? E como vocês sabem no Maps, ali tem carro, a pé e aqui o íconezinho do metrô. Bom, aqui, se você clicar nesse primeiro trajeto aqui de F, C e B, que são as linhas, você vai ter que ir, ó, ele está dando aqui, ó, da Ice Broadway, aí você tem que passar quatro paradas, aí mudar até lá. Então, essa aqui é uma forma de ir, você também pode pegar essa segunda aqui, certo? Ele vai te dar opções. Aqui, eu vou fazer essa aqui, ó, essa segunda. Eu vou pegar o F e daí eu vou fazer aqui, né, a baldeação, a troca, lá na Lafayette Station, daí eu troco até lá para o museu. Então, esse aqui é um bom exemplo para eu mostrar para vocês como que faz isso aqui. Tá, eu escolhi essa, eu vou dar um iniciar. Aqui já tem algumas coisas para falar. Então, você está vendo aqui, ali, ó, a estação que eu tenho que ir primeiro é a Ice Broadway, que é aqui pertinho, e aí eu tenho que percorrer três paradas, como está mostrando aqui, até a Broadway Lafayette. Lá eu tenho que sair do trem e, da Broadway Lafayette, eu pegar o metrô B, certo? Eu vou mostrar para vocês o que é o B e o que é o F. E aí ele já fala aqui, ó, percorra oito paradas. Por exemplo, se você não tem internet, você já sabe que tem que percorrer oito paradas até a 81 Street Museum, que vai parar lá no Museu de História Nacional. E aí você caminha por um minuto. Vamos fazer essa rota aqui, vou dar o iniciar. E ali, você nem precisa dar o iniciar, eu estou fazendo isso para mostrar para vocês. Aqui eu estou aproximando o mapa, ele já diz onde eu tenho que percorrer a pé. Então, eu vou sair de onde eu estou, do ponto, até a próxima estação. A próxima estação é a East Broadway, ok? Então, você vai percorrer a pé até a estação que lhe disser aqui, e lá eu vou começar a mostrar para vocês mais ou menos como funciona. Então, olha só, a East Broadway Station, ela tem a linha F, que é essa bola, dessa cor aí. Então, aqui só entra na linha F, tá? Mas não é assim. Então, se tem, por exemplo, a letra D, a letra M, ele vai aparecer ali, só para vocês saberem. Agora, eu estou aqui na estação aqui dentro, e eu vou entrar nas catracas, porque as catracas são aquelas ali, certo? E aqui, da East Broadway, nessas maquininhas aqui, é onde você faz o MetroCard, que é o lugar que você, que é o cartão que você pega para poder acessar aqui. Então, eu vou ensinar como fazer o MetroCard agora para vocês, para poder entrar, né? E aqui temos as maquininhas para você fazer o cartão, o MetroCard, né? Olha aí, ó. É nessas maquininhas aqui. Ali em cima, às vezes, quando não está funcionando, ele fala ali. Aqui são notas de 50, 20, eu tentei de 100. Eu me atentei ali, ela não funciona. Ali cai o troco, certo? E para começar, você aperta aqui o Start, certo? E aí, você escolhe o idioma, inglês. Aqui tem a opção, tal. Single Ride, que é o valor de uma passagem, né? O MetroCard para você fazer. Aqui, para você fazer o Refill, caso você já tenha o cartão, que não é o meu caso, certo? Aqui é um novo cartão, que você deve fazer. Caso você não tenha, você tem que clicar aqui, no novo cartão, e aí você vai escolher regular. Ou um Inted, no caso de você ficar uma semana, como no meu caso, você escolhe Unlimited Rider. E aí você escolhe lá, 7 dias, 30 dias. E aqui é junto com o ônibus, certo? Eu sempre escolho os 7 dias. E apesar de eu ter ficado quase um mês, eu escolhi os 7 dias. Porque eu não sabia se ia ficar o tempo todo aqui, né? Então, daí você escolhe os 7 dias, você escolhe a moeda, cartão de crédito, ali no caso, dinheiro, né? Que é o que eu fiz. Você escolhe dinheiro e ele vai falar, ali, 34 dólares. E aí você vai colocar o dinheiro aqui. Tem um jeitinho certo de colocar a nota, mas você vai tentando, girando ela. E quando você, no caso é 34, você coloca duas de 20, vai dar 40, ele vai mostrar ali 40 dólares. E aí o troco vai cair nesse lugar aqui. E o MetroCard sai nesse buraquinho aqui. E quando você vai fazer o refil, você coloca ele aqui e daí faz o mesmo processo. E aí o troco vai cair nesse buraquinho aqui. Bom, eu estou com o meu MetroCard aqui, que eu validei ele para uma semana. Para mim, é mais cômodo, né? Então agora, com esse MetroCard, com esse papelzinho aqui, que é um plásticozinho bem fininho, a gente vai acessar a catraca e entrar no metrô para poder seguir. Então, essa aqui é a catraca, ela tanto entra quanto sai, tá? E aqui você passa o MetroCard aqui, ó. E quando você passa aqui, ele vai aparecer aqui uma mensagem, se deu certo ou não. Olá, please, sobe again. Agora liberou. Então, vamos. Aqui já vou dar a primeira dica, que é bem legal e uma das mais importantes no sentido de orientação. Vocês estão vendo que tem Uptown e Downtown aqui no Metro. Então, aqui na linha que eu estou, é a linha F, Uptown e Downtown. Ou seja, você pode tanto ir para Uptown e Downtown. Então, tem o sul da ilha e o norte da ilha. Então, aqui a gente está em Uptown e Downtown. Eu estou em Downtown, que é Lower Manhattan. Então, como eu estou em Lower Manhattan, eu quero ir para o Central Park, é lá em cima. Ou seja, Uptown, eu vou subir com o metrô. E se eu estiver lá no Central Park e quiser voltar para Lower Manhattan, eu vou pegar Downtown. Nesse caso aqui, Uptown e Downtown, estamos na mesma estação. Mas acaso que Uptown está no lado e Downtown está no outro. Aqui estamos no metrô, já, certo? E tem os dois lados, esse lado e aquele lado. Esse lado aqui, eu vou mostrar para vocês, ele está mostrando ali. Você sempre se orienta por essas placas. Aqui é a linha F, certo? Então, aqui está indo para o Brooklyn. O Brooklyn é para o outro lado, sentido Downtown. Uptown e aqui, esse lado, está Uptown, certo? Então, esse lado é o que eu vou pegar. Aqui ele fala o nome da linha, Jamaica 179 e a linha F, que nesse caso é só a linha F que tem, né? Então, eu vou ficar para esse lado, que é a Uptown, que é o sentido que eu vou, que é o Central Park. Vamos esperar o metrô agora. Esse é o painel da linha F, do metrô da linha F. É o único metrô que eu achei. Não sei se tem outro, mas esse que é bem fácil de você ver todas as paradas que essa linha vai fazer. Esse é Delancey Street, Ethic Street. O transfer é disponível para a J e M-trains. O transfer é também disponível para a M14, Select Plus Service. Para entender, é fácil esse painel. Você vê aqui, agora a gente acabou de parar na Delancey Street, você viu que já mudou para a próxima parada, a segunda avenida. Então, sempre ele vai mudando. E agora a gente saiu da segunda avenida e já mostrou que a próxima parada é Brother e Lafayette, que é a estação que eu vou descer agora. Eu saí na estação agora e ali já está vindo o B, que é o que eu mostrei aqui. Olha lá o B. Olha, o B fica do ladinho aqui também, caso você não consiga ver. Então, vamos embarcar no B agora. Olha, o B e o D. Olha, agora eu estou no metrô B, como eu mostrei para vocês, ele já veio bem rapidinho. E eu estou aqui no Google Maps, ele fala aqui no B, para eu percorrer oito paradas, certo? Então, não tem eu, eu estou seguindo o sentido Uptown. E sempre, olha, nessa parte aqui ele está falando Brother e Lafayette Station. Siga as placas que dizem com Uptown e The Bronx, que é para o norte. E a linha, o AB, 145th Street, não tem erro. É só ler aqui e ver lá na placa, ver se está tudo batendo aqui. Se estiver batendo, não tem erro. Eu, a vez passada, a primeira vez que eu peguei o metrô, eu peguei errado porque era para pegar a linha F e eu peguei a linha D. E aí ele ia parecido, mas daí ele fez uma curva e foi lá para o Brooklyn. E agora a gente espera oito paradas e desce. Nesse metrô aqui não tem aquela sinalização que tem na linha F, ele não tem os painelzinhos em cima. Então você tem que escutar ou ficar olhando quando ele parar na estação. Aqui a gente parou numa estação. Olha lá, está escrito West 4th Street. Então o metrô que não tem esse painel aqui, que ajuda bastante, que é só o app que tem, você olha na estação quando parar, escuta, se você não escutar, porque tem uns que não dá para entender, você usa o Google Maps que ele vai te falar mais ou menos onde você está, quer ver? Aqui a gente já está, não chegou na metade do percurso ainda, mas às vezes não pega a internet aqui embaixo, mas quando entra na estação, ele pega a internet e você vê como é onde você está. Mas agora não tem, oito paradas, a gente desce. Bom, agora chegamos aqui na 81 Street, que é a estação que a gente tem que descer, segundo o nosso mapa, e aqui já fala também que é a estação do Museu de História Natural. Bem, então esse foi o trajeto que a gente seguiu até aqui, a 81 Street, do Museu de História Natural. Então você viu que não tem erro, você parou, seguiu ali o Google Maps, qual que é o nome do trem, a letra do trem, o nome da estação e tal, você chega sem erro. É só ficar bem ligado sempre no Google ali, certo? Quantas paradas estão e quando você chegar na estação, você olha e vê se é a estação. Aqui está escrito, né? Ele é o Wall Street e tem um monte de lugar que fala isso. Então essa dica é bem importante, porque no primeiro dia aqui, às vezes, você não sabe para onde está indo e isso aqui fica bem mais fácil você se locomover. Principalmente com Maps, ou printa ele, caso você não tenha internet. E agora eu vou mostrar nessa estação, aqui a placa que eu falei lá de Uptown e Downtown. Ó, nessa estação aqui, onde eu estou, que eu desci, você pode ir para o Brooklyn Downtown, que é o mesmo sentido, e você pode pegar a linha B e C. Então sempre tem essas placas, você fica ligado no Google, até a cor ajuda, né? B e C azul ali. E nesse caso aqui, se eu quiser ir para Uptown, eu tenho que seguir outra placa, que não é essa aqui. Aqui só vai para Downtown e para o sentido do Brooklyn. Aqui é a saída, né? Olha ali, é o Exit. E essas catracas aqui, sempre você entra e sai na mesma, certo? Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que sejam válidas essas dicas. Para mim está funcionando muito. Então quando você chegar aqui, siga mais ou menos isso que eu falei. Tenha o Google Maps em mão, que é muito bom. Bom, se você não tem, se você não comprou o chip, né? Caso você não possa comprar o chip, tenta pegar o Wi-Fi de algum lugar, você fazer um print ali, que é bem legal. Mas se você seguir mais ou menos essas dicas, você pode até se perder, mas você não vai se perder tanto. Bom, se inscreva no canal, deixe seu like se você curtiu o vídeo, se te ajudou também. Pode deixar outras dicas aqui também, você que conhece melhor Nova York, que é super válido para as pessoas lerem e até para eu saber dessas novas dicas e como se orientar. Então, até o próximo vídeo. Falou! Fora essa dica! Material är mü Click Transcrição e Legendas Pedro Negri